O Nego Gerson O Nego Gerson Ele vem trabalhar Desce em todas as linhas Ai, ai, pise em todo o congá Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson Meia noite na encruzilhada Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson Meia noite na encruzilhada Ele é feiticeiro Quando assim lhe convém Quem é filho de Gerson Não deve temer a ninguém Ele é feiticeiro Quando assim lhe convém Quem é filho de Gerson Não deve temer a ninguém Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson Meia noite na encruzilhada Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson A meia noite na encruzilhada De um pedaço de noite Faz um grande arrebol Na defesa do filho Ele vai a pegada do sol De um pedaço de noite Faz um grande arrebol Na defesa do filho Ele vai a pegada do sol Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson A meia noite na encruzilhada Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson Sarabá, meia noite na encruzilhada Tento sete corimba Ele é orixá E na linha do mar Veio o irmão Gerson fez a avar Tento sete corimba Ele é orixá E na linha do mar Veio o irmão Gerson fez a avar Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson A meia noite na encruzilhada Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada Sarabá, o príncipe, Gerson A meia noite na encruzilhada Papai, mamãe, me chama Meia noite na encruzilhada O pai de terreiro chegou Trazendo a rainha do mar Nossos irmãos estão orando Saravá, auê, saravá O pai de terreiro chegou Trazendo a rainha do mar Nossos irmãos estão orando Saravá, auê, saravá Abença, meu pai Vamos saravá Em homenagem ao xalai A rainha do mar Mamãe Abença, meu pai Vamos saravá Em homenagem ao xalai A rainha do mar Bate o tambor Pois queremos cantar Em homenagem ao xalai A rainha do mar Ui, bate o tambor Pois queremos cantar Em homenagem ao xalai A rainha do mar O pai de terreiro chegou Trazendo a rainha do mar Nossos irmãos estão orando Saravá, auê, saravá O pai de terreiro chegou Trazendo a rainha do mar Trazendo a rainha do mar Nossos irmãos estão orando Saravá, auê, saravá Abença, meu pai Abença, meu pai Vamos saravá Em homenagem ao xalai A rainha do mar Bate o tambor Bate o tambor Pois queremos cantar Em homenagem ao xalai A rainha do mar Bate o tambor Pois queremos cantar Em homenagem ao xalai A rainha do mar A rainha do mar Bate o tambor Bate o tambor Pois queremos cantar Em homenagem ao xalai A rainha do mar Bate o tambor É noite de sexta-feira Meu ponto foi afirmar No pé da jurema preta Na linha de jurema No pé da jurema preta Na linha de jurema Toquei meu tambor Em Minas Retombola na Gamboa Meu ponto estava na gira Chegou meu pai de coroa Meu ponto estava na gira Chegou meu pai de coroa E aí o pau caiu O contrário não se afirmou Não respeitei mais ninguém A hora zéreo chegou Queivou podre Que se quebre Foi mesmo algum quem mandou É noite de sexta-feira Meu ponto foi afirmar No pé da jurema preta Na linha de jurema No pé da jurema preta Na linha de jurema Toquei meu tambor Em Minas Retombola na Gamboa Meu ponto estava na gira Chegou meu pai de coroa Meu ponto estava na gira Chegou meu pai de coroa E aí o pau caiu O contrário não se afirmou Não respeitei mais ninguém A hora zéreo chegou Queivou podre Que se quebre Foi mesmo algum quem mandou Quem for podre Que se quebre Foi mesmo algum quem mandou Quem for podre Que se quebre Foi mesmo algum quem mandou Quem for podre Que se quebre Foi mesmo algum quem mandou Quem for podre Que se quebre Foi mesmo algum quem mandou O meu pai de coroa é mineiro grande Trabalha na mata, na terra e no ar Traz a limpeza pra tirar a mironga Corta os contrários na risca do mar Rufa o meu tambor em Minas Rufa o meu tambor no mar Rufa o meu tambor em Minas Rufa o meu tambor no mar Já chegou mineiro grande Que é tamborzeiro do mar Já chegou mineiro grande Que é tamborzeiro do mar Eu piso seguro na ponta do pé Salvando os filhos de pé Meu padrinho Zé Bruno lá em Nazaré Salvando os filhos de pé Menino não brinca com meu cantoblé Salvando os filhos de pé Meu pai de coroa é mineiro grande Trabalha na mata, na terra e no ar Traz a limpeza pra tirar a mironga Corta os contrários na risca do mar Traz a limpeza pra tirar a mironga Corta os contrários na risca do mar Rufa o meu tambor em Minas Rufa o meu tambor no mar Rufa o meu tambor em Minas Rufa o meu tambor no mar Já chegou mineiro grande Que é tamborzeiro do mar Já chegou mineiro grande Que é tamborzeiro do mar Eu piso seguro na ponta do pé Salvando os filhos de pé Meu padrinho Zé Bruno lá em Nazaré Salvando os filhos de pé Menino não brinca com meu cantoblé Salvando os filhos de pé Menino não brinca com meu cantoblé Salvando os filhos de pé Menino não brinca com meu cantoblé Salvando os filhos de pé Menino não brinca com meu cantoblé Salvando os filhos de pé Menino não brinca com meu tambor no mar Filho de um banda precisa de trabalhar Quem for de um banda salve meu pai Orixá Filho de Umbanda, precisa de trabalhar Quem for de Umbanda, salve meu pai orixá Saravá, saravá, saravá que eu quero ver Saravá, saravá, saravá alto mexer Saravá, saravá, saravá que eu quero ver Saravá, saravá, saravá alto mexer Salve os pretos de Aruanda, salve a mãe Iemanjá Salve os índios do encanto e meu pai Orumilá Salve o sol e salve a lua, salve a terra e salve o mar Salve os filhos de Umbanda Saravá, saravá, saravá que eu quero ver Saravá, saravá, saravá alto mexer Saravá, saravá, saravá que eu quero ver Saravá, saravá, saravá alto mexer Filho de Umbanda, precisa de trabalhar Quem for de Umbanda, salve meu pai orixá Saravá, 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 saravá que eu quero ver Saravá, saravá, saravá alto mexer Salve os pretos de Aruanda, salve a mãe Emanjá Salve os índios do encanto, e meu pai Orumi Salve a lua, salve a terra e salve o mar Salve os filhos de Umbanda, vamos todos saravá Saravá, saravá, saravá que eu quero ver Saravá, 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 ó Gomeji Salve, saravá, saravá que eu quero ver Salve, saravá, 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 ó Gomeji Foi Jesus quem mandou e cura a mão E curar toda sorte de doença Mas quem cura o lugar é na prisão O juiz leva logo uma sentença Foi assim que eu vi que aconteceu Com o nosso irmão Zé Arigó Tanta gente doente ele atendeu Por isso foi parar no xilindró Tanta gente doente ele atendeu Por isso foi parar no xilindró Oxalá que é pai, sabe o valor E os filhos de fé que ele tem Que o Zé Arigó só fez o bem Ao invés de prisão merece andor Merecendo apoio e confiança De todos que são filhos de Xangu Recebeu Arigó o suprimento E depois transformou em puro amor Foi Jesus quem mandou e cura a mão E curar toda sorte de doença Mas quem cura o lugar é na prisão O juiz leva logo uma sentença Foi assim que eu vi que aconteceu Com o nosso irmão Zé Arigó Tanta gente doente ele atendeu Por isso foi parar no xilindró Tanta gente doente ele atendeu Por isso foi parar no xilindró Oxalá que é pai, sabe o valor E os filhos de fé que ele tem Que o Zé Arigó só fez o bem Ao invés de prisão merece andor Merecendo apoio e confiança De todos que são filhos de Xangu Recebeu Arigó o suprimento E depois transformou em puro amor Recebeu Arigó o suprimento E depois transformou em puro amor Recebeu Arigó o suprimento E depois transformou em puro amor Recebeu Arigó o suprimento E depois transformou em puro amor Recebeu Arigó o suprimento Eu vi nas ondas do mar Eu vi mamãe é manjar Sagrando o mestre Zé Bruno Nas forças do Ceará Na terra índia e acima Nos astros vem Salomão Na tenda de Santa Barba No povo do Maranhão Você não viu nada Mas avali se você fosse a Maranhão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão Aí o mestre Luiz Na croa do Pai Joaquim Saudou o povo de fé Por muitos anos sem fim Abençoou os terreiros E todo o povo mirim Foi quando o mestre Luiz Foi quando o mestre Luiz Cantou a Corimba assim Você não viu nada Mas avali se você fosse a Maranhão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão Mas eu estava no meu encanto Eu estava no meu encanto Pra que mandaram me chamar Acorda Acorda Mestre Luiz Aqui tem gente Vamos trabalhar O feitiço e a Macumba que tiver Mestre Luiz vai levar pro alto mar Acorda Mestre Luiz Você não viu nada Mas avali se você fosse a Maranhão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão Você não viu nada Mas avali se você fosse a Maranhão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão Você não viu nada Mas avali se você fosse a Maranhão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão Você não viu nada Mas avali se você fosse a Maranhão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão Lá tem negro que trabalha na Macumba Mas eu desmancho é do circo Salomão E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. É tumba, meu mucumbile, o conga tá preparado Para receber baba lorixá, e a lorixá, e a lorixá. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. Escobeba na pedrelha, na força do abassado, Salve os filhos de Umbanda e do Caboclo da Juá. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. E a mãe já está chamando, a todos os filhos de fé, Salve o terreiro, mãe d'água, Ajuda, meu gandoplé. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. É tumba, meu mucumbile, o conga tá preparado Para receber baba lorixá, e a lorixá, e a lorixá. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. Escobeba na pedreira, na força do abassado, Salve os filhos de Umbanda e do Caboclo da Juá. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. E a mãe já está chamando, a todos os filhos de fé, Salve o terreiro, mãe d'água, Ajuda, meu gandoplé. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. Baba lorixá, baba lorixá, E a lorixá, e a lorixá, já vão trabalhar. O meu pai de santo, no seu cupichá, Os filhos de Umbanda, já vão se limpar. Na força dos astros, da mata e do mar, São filhos de Umbanda, com mãe de Aruanda, que vem curimbar. A ela é uma moça bonita, A ela é a sereia do mar. E a lorixá, é a mamãe de Aruanda, que vem se demanda, que vem se alavar. A ela é uma moça bonita, A ela é a sereia do mar. O meu pai de santo, no seu cupichá, Os filhos de Umbanda, já vão se limpar. Na força dos astros, da mata e do mar, São filhos de Umbanda, com mãe de Aruanda, que vem curimbar. A ela é uma moça bonita, A ela é a sereia do mar. E a mamãe de Aruanda, que vem se demanda, que vem se alavar. A ela é uma moça bonita, A ela é a sereia do mar. E a mamãe de Aruanda, que vem se demanda, que vem se alavar. A mamãe de Aruanda, 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 que vem se alavar. É soeira em terra, é soeira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É soeira em terra, é soeira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. A mamãe de Aruanda, que vem se alavar. O povo da reira, o povo do mar. Os filhos da banda já vão trabalhar. Porque João Soeira, que é rei do Congá. Salvou Santa Barba em mil por pichar. Santa Barba é soeira, Santa Barba é soeira no mar. Santa Barba é soeira, Santa Barba é soeira no mar. É soeira em terra, é soeira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É soeira em terra, é soeira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. No meu pichar, abaixou a arerê. Fogo rompe, mato, já vem ajudar. Mamãe de Aruanda, que salvou o terreiro. Do povo guerreiro que vem da manda. Santa Barba é soeira, Santa Barba é soeira no mar. Na barba é soeira, Santa Barba é soeira no mar. É soeira em terra, é soeira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É soeira em terra, é soeira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É soeira no mar. Pai de santo, pra tirar quebranto que jogaram em mim Eu vou falar com meu padre Xangô, com o rei de Nagô e com o Albumirim Quando eu pegar aquela feiticeira, quem anda dizendo que quer ver meu fim Para ela eu tenho meu Xangô, meu rei de Nagô e meu Albumirim Agora eu quero ver ela me jogar quebranto Graças a Deus já estou curado de corpo fechado por meu Pai de santo Graças a Deus já estou curado de corpo fechado por meu Pai de santo Vou ao terreiro do meu Pai de santo, pra tirar quebranto que jogaram em mim Eu vou falar com meu padre Xangô, com o rei de Nagô e com o Albumirim Quando eu pegar aquela feiticeira, quem anda dizendo que quer ver meu fim Para ela eu tenho meu Xangô, meu rei de Nagô e meu Albumirim Para ela eu tenho meu Xangô, meu rei de Nagô e meu Albumirim Agora eu quero ver ela me jogar quebranto Graças a Deus já estou curado de corpo fechado por meu Pai de santo Graças a Deus já estou curado de corpo fechado por meu Pai de santo Música Música Falei-me, Pai Orixá, que em Bulussan que chegou Ele veio dar má sorte a um filho do Senhor Falei-me, Pai Orixá, que em Bulussan que chegou Ele veio dar má sorte a um filho do Senhor Falei-me, Pai Orixá, me persegue dia e noite Não me deixa sossegar Falei-me, Pai Orixá, me persegue dia e noite Não me deixa sossegar Orixá do mar sagrado, minha mãe Iemanjá Protegei-me, dá má sorte na força de Orumilá Falei-me, Pai Orixá, me persegue dia e noite Não me deixa sossegar Falei-me, Pai Orixá, que em Bulussan que chegou Ele veio dar má sorte a um filho do Senhor Falei-me, Pai Orixá, que em Bulussan que chegou Ele veio dar má sorte a um filho do Senhor Falei-me, Pai Orixá, que em Bulussan que chegou Falei-me, Pai Orixá, me persegue dia e noite Não me deixa sossegar Não me deixa sossegar Ai, me persegue dia e noite Não me deixa sossegar Me persegue dia e noite Ai, me persegue dia e noite Não me deixa sossegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau